Música Para reforçar sua posição de líder entre as marcas premium no Brasil, a Audi acaba de lançar o novo A4, que mantém o estilo elegante, mas traz mudanças estruturais e tecnológicas. É um sedã médio que impressiona pelo nível de acabamento e boa dirigibilidade, com preço partindo de R$ 159.990. Música O sedã A4 foi lançado na Europa em 1994, em substituição do Audi 80. O modelo chega por aqui em sua nona geração, já comercializada no mercado europeu desde o ano passado. Música No visual destaque, é para grade de elementos paralelos cromados e os faróis full LED, que se adaptam a curvas e desníveis, além de não ofuscar a visão dos motoristas, que trafegam em sentido contrário. As lanternas traseiras também ganharam um novo desenho tridimensional, e a tampa do porta-malas conta com discreto difusor de ar. O interior mantém o padrão de sofisticação da Audi. O destaque vai para o Audi Virtual Cockpit, que além de conter os instrumentos visuais, exibe em tela de 8 polegadas todas as informações necessárias, incluindo o mapa de navegação. O sedã passa a contar com o novo motor 2.0 TFSI de 190 cv de potência e 32,6 kgfm de torque, com dupla injeção de combustível. Associado à transmissão S-Tronic de dupla embreagem em sete marchas, o A4 ganhou sistemas de suspensão de cinco braços e de direção com assistência elétrica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho